Aqui é o Fabrício Santos, treinador da Seleção Brasileira Feminina de Beach Soccer e vocês vão conhecer a minha história a partir de agora. O meu início na praia é quando criança, meu pai querendo me entrosar, logo assim que eu me mudei para Copacabana. E aí meu pai me levava todo dia à noite pra praia pra gente jogar bola, pra gente conhecer pessoas e eu sair desse mundo tímido, né, que eu tinha. E eu comecei a jogar futebol de praia, comecei a me identificar com outras pessoas e aí conheci um projeto na praia chamado Geração e foi quando eu comecei a praticar a modalidade como escolinha, como atleta e aí comecei a me identificar bem com a modalidade. E aí os anos se passaram em 2000, um convite pra assumir um time feminino chamado Liverpool. Ali eu dei início à minha carreira, ao meu trabalho direcionado ao Beach Soccer Feminino. E aí até hoje tô nessa luta, nesse prazer, nessa satisfação. Seleção Feminina sempre foi um sonho pra gente, pra gente, né, da modalidade militante do Beach Soccer. E aí quando criaram a Seleção Feminina, no primeiro momento era um sonho realizado, com a existência da Seleção Feminina. A partir do momento que eu fui convidado pra assumir a Seleção Feminina, aí além de ter um sonho realizado como modalidade, passou a ser um sonho realizado como profissional, como pessoa. E aí a partir de então a gente começou o trabalho juntamente com a CBSB, com a nossa confederação. Um trabalho pra divulgar a modalidade feminina, trabalhar a modalidade feminina, fazer com que meninas do nosso país se juntassem pra representar a nossa Seleção numa competição tão importante que era o World Beach Games, que foi a nossa primeira competição. E foi algo... não consigo explicar o sentimento que eu tive. Logo assim que eu recebi o convite da confederação pra assumir a Seleção. A modalidade feminina de Beach Soccer para o Brasil, né, ela começou agora, recentemente. a modalidade. Então assim, tudo é muito novo. Mas, as nossas atletas, nossas meninas, já vem praticando essa modalidade há um tempo. Então assim, são meninas, são mulheres, são atletas capacitadíssimas. Temos uma boa seleção, uma excelente seleção. Nas nossas duas últimas competições, nós não conseguimos levantar o caneco principal, o caneco, né, o ouro. Mas fizemos boas campanhas. A gente mostrou para as seleções que já estão numa situação mais antiga, né, que é a nossa, que é a gente. A gente mostrou que é uma seleção forte, que podemos alcançar o nosso objetivo, que a gente tanto almeja. É um trabalho de formiga, com calma, né. Mas nós vamos chegar lá, nós, o CBSB, estamos buscando estruturar a modalidade. A nossa meta hoje é fazer a modalidade andar em todo o território brasileiro, né. A gente quer chegar em todo, todo cantinho do Brasil ali. Temos forças, temos federações correndo atrás da nossa modalidade, né. O nosso nordeste é muito forte, a gente tem federações no sul, a gente tem aqui no sudeste. A gente chegar aos nossos objetivos, que é vencer uma competição principal. A gente hoje, atualmente, né, nós temos a Olimpíadas de futebol de praia, que é a World Beat Games, que vai ser em 2023. Mas tenho certeza que a FIFA está buscando aí, juntamente com as confederações, com as confederações continentais, um campeonato mundial, que é a meta de todos nós.